Essa quinta-feira é de festa lá no litoral sul do estado. Em Rio Grande, os moradores e os turistas também tem dois motivos para comemorar. Desde as primeiras horas da manhã, está liberada a pesca do camarão. E tem também a festa de Iemanjá, Rainha do Mar. E a gente vai até Rio Grande, inclusive, a gente vai falar de um crime que tem levado o terror para milhares de moradores do interior do estado. Principalmente para quem vive em cidades pequenas, que tem poucos policiais. Em apenas dois dias, oito agências foram atacadas por assaltantes. Desde o início desse ano, já são 27. E são ataques assustadores, com explosões, tiroteios, reféns. Nessa madrugada, o alvo foi a cidade de Mata, no centro do estado. A Cidade Militar informou que não havia policiais escalados de plantão no momento em que esses ataques aconteceram. E o último ataque aconteceu no fim dessa manhã, também lá no norte, na cidade de Quatro Irmãos. E com tanta coisa acontecendo no nosso país, essa é a hora de pensar no que a gente quer mudar daqui para frente. Por isso, nesse ano de eleições, conta aí para a gente que Brasil você quer para o futuro. Dicas no g1.com.br barra Brasil que eu quero. Depois de três dias de debates, a convocação extraordinária na Assembleia Legislativa deu em nada. Terminou sem que nenhum projeto fosse votado.